Governo comprometido se essa produção agrícola e a Rai Laran. Vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Assunto Econômico Francisco Calvoadilay declara governo comprometido se tal importância da produção agrícola não é contribuir para o crescimento da economia Rai Laran. Promove desenvolvimento sustentável, promove crescimento inclusivo, no Rai Fundação do Futuro e da NB Pós-Pero-Liu, também é Maita Halofali e tem esforço e apoio no promove cooperativa que será nessa base da economia família Ninhão. Secretário de Estado Cooperativa, Arseno Pereira Tietén, setor cooperativa e papel importante também envolve direta a Rai Laran. Primeiro encontro, coordenação em Dané com movimentos cooperativos no movimento, no envolvimento dos povos no desenvolvimento da economia Rai Laran. em Timor-Leste. Eu lio em sal, movimentos cooperativas, no envolvimento do povo direita, no sai membros cooperativa, no sai autor direita, o de produz produtos agrícolas, anessam matérias-primas para a transformação, para produtos finais, nem produz os micro ou pequenas empresas, o de produz, não dar produtos, nem beça e rendimento para a cooperativa, o de crescer a economia familiar. Política para setor cooperativa durante a Timor-Lima, anessam, a sua produção, Batar-Kairala, Susuben, Minanu, Baniben, Minakami, Harre, na produção local, da Dane, resista, movimento cooperativa primária, Atosrua, Sanolo Resensia, Federação Crédito Atosrua, o total membro rejuntou nulo resens, no total capital acumulado, liu milhão nulo resens lima dólares americano. Timóteo Guzmão, Lucas da Costa, para a RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, para o comentário, não faz tudo, na mídia social CiraCelec.